Música Ao contrário de ontem, as coisas já estavam mais calmas, ao contrário da manhã, né? Porque mais de 330 famílias, ontem à noite, já estavam no parque de exposição. Estavam tranquilos, mais ou menos acomodados, que não pode se falar em acomodação numa situação como essa, mas a repórter Rose Lima é quem vai mostrar. Rose! Música E diferente de ontem, hoje, aqui no parque de exposições, as coisas já estão bem mais calmas. Todas as famílias que chegaram ontem à noite aqui foram alojadas direitinho, foram abrigadas, e também durante todo o dia de hoje o trabalho continuou. Nesse momento aqui a gente verifica, olha, essa fila enorme aqui é a fila da refeição. A refeição ela vem toda distribuída em marmitex, que nem o rapaz está trazendo aqui, olha, todo dividido. Não fica ninguém sem alimentação, é tudo muito bem organizado, as famílias podem vir aqui se alimentar direitinho. Mas o que é importante registrar é que não está como ontem. Ontem aqui estava um verdadeiro transtorno à noite, muita gente trabalhando, muitas famílias ainda chegando. A informação que a gente tem é de que existem atualmente aqui agora, hoje à noite, pelo menos 330 famílias e mais de 1.500 pessoas. É muita gente, realmente a demanda é muito grande, mas essas pessoas todas estão tendo toda a assistência necessária para minimizar esse sofrimento que estão passando durante esse período de alagação. O prefeito Raimundo Angelim esteve aqui durante todo o dia, mas teve que sair logo no começo da noite, no finalzinho da tarde, por problemas de saúde. Ele não estava se sentindo bem e, infelizmente, teve que sair aqui do local. Mas o Coronel Gilvando está aqui ainda e a gente vai tentar falar com o Coronel Gilvando. Só um minutinho, Coronel, dá licença. Coronel, bem mais calmo do que ontem. Nós viemos aqui ontem à noite, depois das 10, estava realmente um transtorno muito grande, porque ainda havia um número muito grande de famílias chegando. As pessoas todas já foram alojadas direitinho, está todo mundo organizado. Mas 330 famílias, mais ou menos, é esse o número, Coronel? É, é isso. E nós continuamos construindo box, né? Apesar de ter boa notícia que o rio está subindo só 4 centímetros, ainda parece que está dando uma segurada. Vamos ser bem otimistas, esperando que até meia-noite ele comece a sinal de vazantes. Mas nós continuamos construindo box, esperando as nossas famílias que cheguem. E aquelas que chegaram, vamos tentar alojar o quê? O rio não está subindo com a mesma força que estava subindo na noite de ontem, no dia de ontem. E o nível está em quanto, mais ou menos? Qual foi a última medida? 61 já. 15,61. Nossa, ontem à noite estava 15,34 quando nós fomos lá. 15,61 agora. Mas a expectativa é de que o rio comece a baixar, Coronel? É, é o nosso desejo, né? Fica sempre da expectativa, cada três horas a gente fala na medição, esperando que ele dê uma diminuída. E aí a gente está com as quatro últimas medidas, que ele está subindo só 4 centímetros por hora. Então a gente está bem otimista. No mais, aqui as pessoas estão tendo toda a assistência necessária. Além da alimentação, eu vejo aí a fila, todo mundo muito bem organizado. Tem toda uma assistência também que é prestada aqui para essas famílias durante esse período, não é? Tem toda a assistência com relação a movimentação das pessoas, levando as bagagens para os botes, fornecer alimentação. A Polícia Militar está nos auxiliando ali para a nossa segurança, controlando as filas. Cada família tem um cadastrozinho e tem uma fichazinha dizendo a quantidade de pessoas que tem para receber a alimentação. Então tem todo o controle aqui. Direto do Parque de Exposições, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.